Música Bom dia família, uma boa tarde, uma boa noite Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodolfo, tá eu Prazer André Tá o Coringa, tá o Rucão em ação Hoje nós vamos fazer um treinão, já fizemos um treino ali, os comandinhos básicos, certo? E agora nós vamos fazer uma bolinha Família, desde já já quero falar um negócio pra vocês aí Não é que eu vou parar de postar vídeo, vou continuar postando vídeo Mas não vou ficar ensinando do jeito que eu ensinava, família Até a gente conseguir 3 mil a 4 mil acessos Vai ser assim de agora em diante, vocês vão ver os cães treinando Mas eu não vou estar ensinando, beleza família? Quero que vocês acompanhem a imagem da corrida Estamos com uma bolinha só, a outra ficou na casa do André Vamos que vamos, tamo junto sempre Rodolfo Pérez Sustes, canal BitGamers André Pérez Sustes, Coringa Pérez Sustes Ruquinho Pérez Sustes, que é nós Tamo junto Tá que vão, família Atenção Bora Boa, vem, vamos Vamos Um dos exercícios mais top que existe no BitGamers ou pra cães em geral é a corrida Quanto mais forte, mais longe você jogar, melhor é Essas bolinhas maciças Eu pago em torno de 21 reais, família É top pra treinar Então, três Vai Vai Vem! 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 Melhoram! Vamo! 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 Cal... Boaa! Aqui... Aqui... Vem! Vem! Boa! Sempre... Boa! Aqui! Vem! Boa Vai Soltou Ah, garoto Soltou Boa Senta Boa Boa, moleque Feição Boa Boa Ei, senta Boa Boa Senta Senta É muito mais difícil com Um objeto bacana Senta Ei, senta Perfeito Vai Ah, garoto Senta Ei, senta Senta aí Senta 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 Perfeito Vai Perfeito Vem 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 Senta Senta Oh, cheiro de mosquito aqui Ah, garoto Repelente Tá ali Senta Senta Não sei Senta 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 Vamos Vamos Ó Aqui Ó Ó Senta 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 Ó Senta 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 Coringa. Ó, tá demorando muito pra pagar. A cada comando você já tem que pagar. Por isso que o cachorro para de responder. Tenção. Sentou. Coringa. Sentou. Sentou. Com a caça é muito mais difícil. Ó, senta. Senta. Coringa. Senta. Senta. Coringa. Senta. Sentou. Ah, muito bom. Beleza. Boa. Deixa eu trabalhar ele Deixa eu trabalhar ele Deixa eu ensinar o retribir de volta Para esse cachorro Cansado Vai Paga Deixa que eu faça o retribir Faz tempo que você não faz o retribir Eu vou ensinar você a fazer o retribir Coringa 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 Tchau. 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 senta, fica, não, sofre, tensão, senta, fica, não, tensão, vai, boa, me deu manhaquinha, aqui, aqui, ei, nossa, agora está preta, cara, na preta o cara entendeu, mó lingua, tensão, senta, senta, ei, senta, ei, fica, se, senta, fica, não, foi, ah garoto, boa, já está ensinando meu cachorro mulher, senta, deita, fica, não, foi, ah garoto, empolgada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL